Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já viram pelo título e tudo mais, o vídeo de hoje é um vídeo de indicação de não livros. Pra quem não conhece ainda, esse é um tipo de vídeo que eu faço de vez em quando indicando e conversando com vocês sobre outras coisas que não são livros. Então, desde matérias que eu tô lendo, vídeos do YouTube, coisas que eu tô assistindo, enfim. Coisas aleatórias desse tipo. Tô aqui com o meu chá, resolveu fazer frio em Curitiba no começo de dezembro. Eu tô achando ótimo, porque, enfim, eu curto um frio. Mas, enfim, eu tô com o meu computador ali também com todos os links, então, se de vez em quando eu der uma olhada é por causa disso. Eu não tenho lido tanta coisa, assim, de matéria, nada, então, se alguém quiser me indicar alguma coisa nos comentários, por favor, deixa ali. Não precisa nem ser sobre literatura, necessariamente, mas qualquer, sei lá, matéria ou post, enfim, coisa legal que vocês tenham visto por aí ultimamente. É, porque eu não tenho tanta, tanta coisa pra compartilhar hoje. Bom, a primeira, na realidade, é um link que eu já comentei um pouco com vocês, que é a matéria do Cláudio sobre a Helena Ferrante. Cláudio Nino, eu acho que era o nome dele. Procurando uma matéria investigativa sobre quem seria a Helena Ferrante. Enfim, eu acho que eu já comentei um pouco mais sobre a minha opinião sobre isso no livro que eu fiz sobre o Franto Maglia, mas, enfim, eu queria só deixar ele ali mais, porque teve uma matéria do The Guardian, que veio depois, que comenta um pouco sobre essa matéria do Cláudio. Isso eu achei legal, assim, problematiza um pouco a matéria dele, enfim, caso alguém ainda esteja interessado na Helena Ferrante, então, os dois primeiros links são sobre isso. Depois tem um link da revista Cult, falando sobre o Georges Perrec, que é um escritor francês que eu acho bem legal. E ele já tinha sido publicado antes no Brasil, mas ele andava meio sumido daqui e tal, e agora tem uma edição nova do Sumiço, né, a gente conversou sobre ela mais no começo do ano aqui no canal. E, enfim, ele é um escritor, assim, eu não li tantas coisas dele ainda, eu acho que ainda tem muita coisa da obra dele que eu quero ler, mas eu gosto bastante das coisas que eu já li, e, enfim, é um autor que eu tenho vontade de continuar lendo. Algumas coisas da Piauí também, tem uma matéria da Vanessa Bárbara sobre uma viagem que ela fez para Galápagos, chama No Zoológico de Darwin, eu achei muito legal, a história toda do Darwin me fascinava muito quando eu estudava biologia no colégio, assim, eu sempre tive vontade de ler o livro dele e tal, enfim, eu achei o relato de viagem dela para Galápagos muito, ao mesmo tempo, muito interessante e muito divertido, recomendo bastante. E saiu também numa Piauí, o... acho que não é de novembro, eu não tenho certeza. É um trecho do Fim do Homem Soviético, da Svetlana Aleksevich, ou alguma coisa assim. E eu acho que no começo eu não estava, assim, tanto na pira de ler esse livro, mas depois que eu li esse trecho eu fiquei bem interessada, porque ela comenta muito sobre como foi culturalmente para as pessoas, né, essa mudança de regime e a maneira de ver o consumo e esse tipo de coisa, e eu acho que vai ser bem interessante o livro, vou deixar o link ali embaixo. Um outro, um blog que é da Piauí, né, um blog que fica dentro do site da revista Piauí, que eu talvez já tenha indicado aqui antes, mas eu achei que valia a pena indicar de novo, que chama Questões Manuscritas. O Pedro, que faz o blog, ele coleciona documentos históricos e literários, né, e manuscritos, enfim, e ele então publica, assim, alguns manuscritos e comenta e, enfim, conta um pouco desse universo, o que eu acho bem interessante. É bom, de matéria, mas era isso mesmo. Eu vou indicar duas matérias minhas, eu sei que isso é um pouco chato, mas é que tem gente que gosta de ler e eu sempre digo que eu vou avisar. Tem o Histórias da Gente Brasileira, que eu mostrei para vocês quando eu li, só que na época a matéria ainda não tinha sido publicada, então tá aí o link para a matéria ou entrevista com a Mari Delpriori, que é a autora do livro e tal. E uma matéria que eu gostei muito, muito de ler, que chama Porquê Ler os Clássicos, que comenta um pouco sobre o Italo Calvino, e eu entrevistei o Cristóvão Teza falando sobre isso, o pessoal também, o Rodrigo Lacerda, que faz a coleção da Zahara de clássicos, e enfim, eu entrevistei uma galera bem legal para a gente conversar um pouquinho sobre porquê ler os clássicos hoje, foi uma matéria bem bacana de se fazer, espero que vocês gostem também. Aqui no YouTube, queria indicar alguns vídeos para vocês, imagino que a maioria de vocês já tenha visto, mas a Marília Gabriela tem um canal no YouTube agora de entrevistas, eu achei bem legal. Eu já assisti o programa dela de entrevistas na TV alguns anos atrás, e eu achava bem interessante, eu gosto das entrevistas dela. E ela tem entrevistado uma galera bem interessante, ela entrevistou a editora do BuzzFeed, por exemplo. Enfim, eu acho que vale a pena dar uma olhada. O próximo vídeo é sobre leitura labial, então como que é para um surdo fazer leitura labial e coisas assim, eu achei bem interessante. E tem também um vídeo da Jan Campbell, é um canal que eu gosto muito, ela é uma pessoa que trabalha bastante com livros, ela foi livreira, ela escreve livros, e trabalha como freelancer para a indústria dos livros, ela é inglesa, e ela recentemente participou de um prêmio literário como avaliadora das obras inscritas, e ela comenta, então, nesse vídeo ela chamou uma outra moça que também foi avaliadora desse prêmio, e elas comentam um pouco sobre como foi essa experiência, e eu achei bem interessante. Bom, sobre coisas que eu assisti nos últimos tempos, eu também não tenho assistido tantas coisas, e a verdade é que eu não estava anotando as coisas que eu estava assistindo, então eu tentei lembrar, eu não devo ter lembrado de tudo, mas eu vou comentar isso, e caso eu for lembrando, eu coloco nos próximos vídeos. Eu assisti a nova temporada de Gilmore Girls, esses tempos alguém me perguntou nos comentários, ou sugeriu que eu assistisse Gilmore Girls, eu assisti Gilmore Girls faz muito tempo, eu assistia quando passava na Warner, eu comecei a acompanhar, devia ser lá pela quinta temporada, quarta temporada, alguma coisa assim, e daí eu consegui assistir os episódios numa reprise, os episódios anteriores, e daí que eu comecei a acompanhar, e pela quinta temporada, temporada mais ou menos eu devo ter começado a acompanhar certinho. E depois, eu acho que, sei lá, deve ter sido lá por 2013, alguma coisa assim, eu assisti tudo de novo, na ordem e tal, e enfim, agora eu assisti então a temporada nova da Netflix. Eu gostei de várias coisas, eu gosto que é uma temporada bem cíclica, que retoma várias coisas, eu achei ela consistente, em termos de, sabe, mesmos atores, mesmo cenário, eu achei ela redondinha, de ter sido feita pelas mesmas pessoas, e ao menos pra mim, ela deu um sentimento de conclusão, eu acho que foi um bom fim, nesse sentido, assim, de que agora eu sinto que a série terminou, de fato, coisa que eu não sentia na sétima temporada, eu acho que boa parte das pessoas que assistiram, se sentiam assim. Mas eu não gosto do fim de todo mundo, eu não gosto da solução que eles dão pra profissão da Rory, eu tô tentando não falar os spoilers, né, mas eu achei tão sem graça, tão, assim, eu achava que ela era melhor, assim, não sei. Eu gostei muito do final da Emily, acho que ela achou a paz dela, assim, eu achei essa parte legal. Mas teve várias coisinhas, assim, que eu achei meio desnecessárias, assim, eu achei legal, mas eu não amei, basicamente. Se alguém quiser conversar mais, a gente pode conversar em mais detalhes daí nos comentários. Eu assisti o filme novo Harry Potter, não Harry Potter, né, o Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu achei legal, eu achei legal que ela tá ampliando o nosso conhecimento sobre o mundo mágico, retomando essa história anterior, que faz parte desse mundo, enfim, achei interessante. gostei também da gente ver uma comunidade mágica não inglesa, né, gostei de, tipo, ir pros Estados Unidos com eles e tal. Não sei se eu gosto da escolha do Johnny Depp, eu gostava muito do Johnny Depp quando eu era mais nova, assim, de ficar assistindo todos os filmes dele e tal, mas não sei, ele não me convenceu naquela cena minúscula, e, enfim, com essas notícias recentes também, não sei se foi uma boa, uma das melhores ideias, mas, enfim, eu achei legal. Não sei se eu vou ler o livro, sei lá, o roteiro, né, talvez quando for sair o próximo filme eu tenha vontade de ler pra, né, relembrar e tal, mas a princípio, não sei se eu leria tão logo, porque, sei lá, acho que ficam já vendo o filme, né, talvez o roteiro eu acho meio acessório, assim. Eu assisti também um filme sobre o Snowden, Snowden, que foi Snowden, herói ou traidor, alguma coisa assim. Eu tenho um livro do Glyn Grimwald que eu ainda não li aqui em casa, que é o jornalista, que inclusive é um personagem do filme do Snowden, e eu quero ler porque eu acho que tem bastante coisa, né, o filme é sobre, desculpa, o livro é sobre isso, e... mas eu achei interessante, assim, eu acho que eles conseguiram colocar um pouco da história num jeito mais compreensível, né, porque toda essa crise da informação e tal foi uma coisa tão louca que, enfim, achei que ao menos é ter, assim, essa versão da historinha, assim, é uma coisa interessante. É... mas também não achei, assim, incrível. Outro filme que eu vi que eu tava esperando muito se chama O Mestre dos Gênios, é uma cinebiografia do Max Perkin, que foi o editor de várias pessoas, tipo, do Fitzgerald e do Hemingway, e, enfim... É... também não gostei, eu tava esperando bem mais, eu achei tão clichêzinha a história, tudo assim... não sei, não gostei da representação do Fitzgerald, sei lá, eu acho que era... eu acho que esse especificamente tinha muito a ver com as expectativas que eu tinha, mas é pra... pro pessoal que gosta de literatura, eu acho que é um livro, um filme que ainda vale a pena assistir, porque eu acho que mostra ali o período dele, e ele foi um editor importante, né, então acho legal conhecer isso. Assisti também o Doctor Strange, eu achei legal, eu não acho que seja o melhor dos filmes de super-herói, pra mim o melhor dos filmes de super-herói continua sendo o Cavaleiro das Trevas, porque eu acho que o Cavaleiro das Trevas, apesar de ser um filme de super-herói, ele consegue colocar tantas outras discussões sobre a sociedade, sobre a nossa vida hoje e tudo mais, que ele se tornou uma coisa muito maior, e o Doutor Estranho não faz isso, ele é, assim, entretenimento, né, ele é um filme bem mais... dentro do seu próprio mundo, mas eu achei legal, eu gostei dos efeitos e das coisas assim, gosto do autor, da Tilda Swilton também, acho super-legal, então é o filme que funcionou pra mim, assim. Eu assisti também Narcos, a segunda série de Narcos, eu gostei, achei bem legal, achei legal que eles vão continuar a história também, porque eu acho que rende muito a conversa ainda, eu tenho uma relação meio estranha com Narcos, né, eu não amo Narcos, assim, de paixão, mas eu acho uma série importante, assim, e eu acho legal assistir de vez em quando. E eu assisti também Easy, que é uma série que saiu pela Netflix, que eu amei, eu amei. É aquele tipo de série que mostra a vida, um monte de personagem, que ao mesmo tempo é muito normal, mas tem aquela coisinha estranha, assim, e acontecem essas coisas que são ao mesmo tempo super cotidianas e tenso, enfim. É sobre relacionamentos e sexo, basicamente, mas é o tipo de série que eu mais gosto, eu acho, que tem essa filmagem mais natural, parece que você tá vendo a vida das pessoas mesmo, coisas desse tipo, enfim. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha pra comentar nesse vídeo, eu vou tentar me organizar aqui pra anotar tudo certinho, mas nos próximos meses, pra não esquecer de nada interessante no meio do caminho. Mas, por favor, me deixem aí nos comentários os filmes, as séries legais que vocês têm assistido, ou os links pra matérias e posts e vídeos e coisas legais que vocês têm visto aí pela internet. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Tchau, tchau!